E aí galera, aqui é o Corojão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox Dicas de hoje E hoje a gente vai falar de segurança para o seu Xbox One Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai falar sobre segurança é se caso o seu Xbox seja roubado Imagina só você lá na sua casa, foi passear e daqui a pouco chega em casa e o seu Xbox foi roubado O que deve fazer? Bom, primeira coisa que você deve fazer, entra no seu perfil do Xbox, no site xbox.com Irá trocar a senha e também mudar o cartão de crédito, rank dirá, tá? Delete os cartões de crédito, dirá, não deixe nada lá Feito isso, você já está livre de alguma fraude na sua conta e o uso do seu cartão de crédito, tá? Bom, segundo passo, que é bem importante, que a primeira coisa desse segundo passo É quando você compra o Xbox e o seu controle, você tira uma foto ou guarda a numeração do serial do seu Xbox, tá? Ele fica na parte de trás do Xbox, perto dos cabos ali, tem uma etiquetinha com número serial Você tira uma foto ou marca e guarda ele, tá? E no controle também, debaixo das pilhas, tem lá o número do serial Você cata esses serial e registra ele no seu ID lá na conta do Xbox, no site Como que eu registro eles? Você vai lá no site Xbox, em contas Bom, vindo lá na página, eu vou deixar o link do atalho já direto aqui na descrição do vídeo, se você quiser, tá? Mas primeiro você tem que estar logado, logue lá no site xbox.com, depois clique no link para ele poder acessar Se você não clicar antes, ele volta para o login e a senha e vai perder esse link Então logue primeiro para depois clicar nesse link, tá? Bom, clicando lá, você vai lá, vai cadastrar o seu console e o seu controle conforme o serial descrito em cada um Feito isso, o que que acontece? Esse serial permite que o seu console e o seu controle seja vinculado a você Então ele te pertence, é seu, a Microsoft sabe que ele é seu Bom, e daí? Mas qual a segurança disso? Bom, se você for roubado, levar o seu Xbox embora e ficou sem, o que que você vai fazer? Vai pegar esses números serial que você tirou, a foto ou tá vinculado a sua conta Você vai lá e vai pegar ele de novo e vai até a polícia e dar um boletim de ocorrência Eles vão dar um boletim de ocorrência pra você lá Você vai dar essas informações e vão pedir pra eles entrarem em contrato com a Microsoft pelo 0800 Através desse contato do boletim de ocorrência da Microsoft com a polícia Ela vai poder fazer um rastreamento do seu console ao momento em que ele ligar na internet Isso mesmo, vai poder ser feito um rastreamento Aí a Microsoft entrará em contato com a polícia pra poder ir atrás do seu console, tá? Então pra isso que serve esse sistema de segurança Como você sabe, como o console é todo ligado à internet A Microsoft registra todos os passos e pês de onde ele vem Isso já é termos que devem ser feitos na compra do seu console Quando você compra, esses termos são, são bem dizer, vinculados a você Você não tem como correr deles Se você não aceitar esses termos, você não pode jogar o jogo online O console não entra Então, fique bem ciente que é pra isso que serve Os sistemas de segurança primordiais que você deve saber pelo seu console Através disso você pode obter o seu console de volta Não é um sistema 100% garantido Mas cada 10 casos aí 4, 5 acabam sendo resolvidos com isso Muita gente acaba esquecendo disso aí e não registra Então fica aí a dica do Corujão pra vocês no Tudo Xbox Dicas de hoje Espero que tenha gostado Se gostou, dê aquele joinha Não esqueça de compartilhar nosso canal E se inscreva Se você não é inscrito, se inscreva aí Pra ajudar a gente em cada vez mais, mais vídeos Beleza? Fui!